Você pode até não acreditar, mas já houve uma época em que, quando a gente ligava a TV num programa de auditório aos domingos, era pra se divertir. Crianças tinham o domingo no parque, com a brincadeira de estátua, ou de entrar no foguete e dizer sim ou não para o Silvio Santos em troca de brinquedos escrotos. No resto do dia, a gente via caras feios se humilhando no namoro na TV. Tias se humilhando no Topa Tudo por Dinheiro e caras sem talento se humilhando no show de calouros. Bons tempos! Mas hoje em dia, quem os apresentadores querem humilhar é você. E eles fazem isso subestimando sua inteligência e usando o programa de auditório como palanque político, onde eles falam meias verdades e tentam te manipular. Foi o que o Luciano Huck fez no último domingo. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá pra se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Natto Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito pra tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Natto Shark tem ação 24 horas por dia. Alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Natto Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Natto Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo. Fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Natto Shark dia e noite, agora mesmo. O apresentador da Globo e sósia do Louro, José Luciano Huck, tentou lacrar no programa dele, domingo, falando sobre o projeto de lei 1904, o que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, conhecido como o PL do aborto. Pior do que lacrar, Huck desinformou, repetiu o slogan da esquerda sobre o assunto e depois disse com a maior cara de pau que não tinha nada a ver com política. Veja só. Pessoal, já que a gente está conversando, eu que me incomodo muito essa semana, queria só dividir com você que está em casa, com a plateia e com quem está aqui, não quero nem entrar na discussão, só queria fazer um comentário que eu acho importante, tá? Porque essa semana que passou, comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um projeto de lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio, tá? Esse projeto cria uma situação tão absurda, sabe? Que independente, você que está me assistindo, quem está aqui, da sua posição política, das suas convicções morais, das suas convicções religiosas, eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação, tá? A Daniela Lima, que é apresentadora, comentarista da Globo News, fez um comentário muito pertinente, acho que na quarta ou na quinta passada, que ela apontou muito bem o que significa na vida real, no dia a dia, longe da Câmara dos Deputados, longe dos tribunais, o que significa se a lei passar desse jeito, né? Você pega um caso real, semana passada, esse caso assombroso de um pai, 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 isso não é pai o que eu vou falar agora, mas teoricamente um pai, que foi preso essa semana depois de ser flagrado, cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos, que estava internada em uma UTI. Essa é a história, escabrosa. Só para trazer para a realidade, este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados, vai ser votado, este homem, né? Será que pode chamar isso? Não sei nem o que é uma pessoa que faz isso. Pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada. Menor do que a vítima. Porque se ela vier a interromper a gravidez depois de 22 semanas, que é o que está nessa lei, seja por demora na justiça, ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal, inverte os papéis. A pena dela vai ser maior que a dele. Ou seja, não faz o menor sentido. E, de novo, não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo, tá? Criança não é mãe. Então, e é muito cruel obrigar uma vítima de estupro a levar a cabo até o final uma gravidez. Então, eu queria me colocar aqui claramente ao lado dessas mulheres todas que já foram vítimas de estupro e que não devem ser vítimas de uma injustiça. Ainda por cima, é para piorar a situação. Então, eu queria convocar o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, nós respeitamos o Parlamento Brasileiro, foi eleito pelo povo brasileiro, a gente respeita todos os deputados presentes, mas simplesmente não é lógico e é principalmente cruel com as mulheres do nosso país. Queria só registrar isso aqui, que eu acho importante. Minha opinião pessoal. Obrigado às mulheres e a todos presentes. Mano, parei quando ele usou a Daniela Lima como referência. Em primeiro lugar, Luciano Huck quis justificar seu posicionamento, que ele diz não ser político, com um slogan, veja só, da esquerda. Criança não é mãe. Um slogan, aliás, usado de forma organizada nas redes por deputados do PT e PSOL desde a semana passada. Só tem um problema. Os slogans foram criados para simplificar situações complexas e apelar somente às emoções, em vez da razão. Sim, Luciano Huck, criança não é mãe. E se criança não é mãe, criança também não deve ter relações sexuais. E se criança não tem maturidade para ser mãe ou para fazer sexo, ela também não tem maturidade para escolher seu sexo. Coisa que esquerdistas como você defendem. É engraçado que esquerdistas como Luciano Huck e os artistas da Globo são contra crianças serem mães, mas são a favor da hipersexualização dessas mesmas crianças. Basta lembrar dessa camiseta infantil da marca do... Luciano Huck! Que mundo pequeno! O Brasil tem a maior taxa de gravidez precoce do mundo e também é o país que mais erotiza suas crianças. Não é coincidência. Isso é um método para aumentar a demanda por aborto legal. Quanto mais erotização em coreografias, desenhos, músicas e séries que tem como alvo o público infantil, maior o número de adolescentes grávidas. E o que os lobistas do aborto, como Luciano Huck, querem é esse quadro caótico. Meninas pobres e frágeis engravidando e advogadas feministas buscando o direito ao aborto. O efeito prático da sexualização precoce é o aumento pela demanda por aborto. E isso é vendido como um ato de compaixão, uma defesa da infância. Percebeu a cara de pau? Nada disso é por acaso. Os mesmos caras que não querem que a menina seja mãe, querem que a menina seja sexualizada. A conta não fecha, né? Além de sinalizar virtude, Luciano mentiu deliberadamente ao dizer que a menina estuprada pelo pai, se fizesse um aborto após 22 semanas de gestação, teria uma pena maior do que a dele. A menina não seria presa. No Brasil, menores de 18 anos são inimputáveis. E se o que incomoda o Luciano é o fato da pena para a vítima ser maior do que a pena para o estuprador, isso é fácil de resolver. Basta aumentar a pena para o estuprador. Por mim, eles teriam prisão perpétua. E por você, Luciano? Olha que oportunidade boa. Por que você não fez campanha para endurecer penas de estupradores, Luciano? Não vi você falar sobre isso no vídeo. Bora levantar essa bandeira? Ou é difícil? Difícil, né? Afinal, você e sua turma defendem desencarceramento, saídinha, progressão de pena. Além do mais, preocupado em lacrar e em sinalizar virtude, Luciano não disse nada justamente sobre quem o PL mais deseja proteger. Um bebê de 22 semanas ou mais de gestação. O bebê com mais de 5 meses de gestação já pode nascer e sobreviver. Não custa lembrar que em casos de aborto em que o feto já está formado, a mãe precisa fazer o parto de qualquer jeito. O procedimento é o mesmo. Por que então não deixá-lo sair vivo? Ela pode parir o bebê vivo e inteiro, mas o Luciano acha mais humano e lógico que ela tenha que parir um defunto esquartejado. Além do mais, uma mulher que foi estuprada recebe de graça a pílula do dia seguinte em qualquer posto de saúde. Ela também pode interromper a gravidez de forma legal até a 22ª semana de gestação. Mas isso não é o bastante para o Luciano Huck, a Daniela Lima e os inteligentinhos do Projac. Eles querem o direito legal de tirar a vida de um bebê que está a 6, 7, 8 ou até 9 meses dentro do ventre da mãe, um estágio em que o bebê teria plenas condições de viver fora do útero. O Luciano parece não saber que existe uma filha imensa de casais querendo adotar um recém-nascido. A esquerda tenta vender o aborto como única solução para uma gravidez avançada fruto de um estupro. Escondendo que, na verdade, há duas opções. Fazer o parto de um bebê esquartejado que será jogado no lixo ou fazer o parto de um bebê que vai para a adoção. O que o Luciano Huck e sua patotinha defendem é a primeira opção. O que ele quer é a agenda da extrema esquerda implantada a todo custo, por mais cruel e insana que ela seja. E depois ainda diz com a maior cara de pau que não é uma posição política dele. A internet não perdoou e macetou o Pinóquio Narigudo. A internet não perdoou e macete. A internet não perdoou e maceteent Belleau. A internet não perdoou porque a gasolina não tilted For however alto. A internet não perdoou. A internet não perdoou também perdoou dec Se inscreva no canal 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 Comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só Aplausos